Quer? Quer? Mas, ou tudo isso quer, ou tudo. Filmo. 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 Fala, é, não sei falar em português. É, às vezes tem, é mato. Mato. É, minha casa é pra lá, não é não, mato. Por essa atenção, viado na pista não é bichoso no Brasil, é ali ó. É curva. É curva. É curva. E I love you to right? To right? I love you. I love you to right. I love you to right? I love you to right. I love you to right. Presta atenção. A semáforo! Semáforo! Segura pra e prer, é, 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 é neutral. É, neutral. É, neutral, neutral. Pusão, é, neutral. Ah, aí, Carol. Carol. Quer, quer, né? Quer, quer... Não, esse é a Toyota. Esse é a Toyota. Calma, é a moto. Não, não, é a moto. É a moto Chico. A moto pode passar por cima. Troca marcha. Berralia, berralia. Eu te amo! Pobres! Caralho! É gloss e berça? É berça ou é baça? Sai do LaFly e é baça. Olha lá, tem o Boff, Daniel. Tem o Boff. Boff? Estados Unidos é aquela porta do Boi. Boff. Você é parente do Dr. Ray? Como? Você é parente do Dr. Ray? Dr. Ray? Dr. Ray. Sim, aquele Dr. Ray que tu desceu lá em casa outro dia. Calma! Hello! Eu falo inglês. Alemão. Como? Como? Cala a boca. Não, não. Eu amo o Brasil. A terra é muito caliente. Cala a boca! Cala a boca! Estou amando o Carreca! Cala! Cala a boca! Por que menina você está lindo? Estou falando com ele? Cala a boca! Cala! Good boy! Eu guspi o quarto do vizinho. Ali é bicicleta. Faixa, grão de episódios gordos